E aí, povo! Estamos aqui pra jogar pra vocês, pela primeira vez, o mod Vírus. É um mod feito por BRs. Eu tô gravando aqui esse mod bem antes de eu postar, porque... Eu tô gravando na sexta-feira... Na verdade, na quinta-feira de madrugada, né? Na quinta-feira pra sexta, do dia 21 de outubro. E eu só vou lançar ele no dia 27 de outubro. Porque já saiu o DayZ na quinta-feira, né? No caso, pra mim, hoje ainda, que... Tá de madrugada, eu ainda não fui dormir, então pra mim ainda é quinta-feira. Então, eu tô trazendo... Na quinta-feira, dia 27 do 10. E pode ser que... Hoje, no dia que vocês estão assistindo esse vídeo... Já tenha mudado muita coisa aqui, porque... Eu acho que ele tá em beta ainda, não sei. Uma coisa eu posso dizer a vocês. Eu tô no mapa de Tchernaros. E tá muito bonito, galera. Sai pra lá, desgraça. Tá lindo, cara. Tá até mais bonito do que o mapa Altis, do que... O próprio Tanoa. Olha só como tá lindo. Esse mapa aqui é um mapa do Arma 2. Eu não sei se a galera deu um upgrade nele pra... Trazer pra cá. Mas tá lindão mesmo. Vamos lá pro jogo. Já comecei a craftar aqui as coisas. Cara, o zumbi não dá... Trégua, né? Aí hoje, por causa desse vídeo aqui, eu não vou trazer DayZ. Se ele for um mod bom, eu... Se tiver muitos players pra jogar, talvez eu traga até ele no lugar do DayZ. Não sei ainda, eu posso ficar trazendo os dois no mesmo dia. Coloco um pela parte da manhã, tarde, e o outro na noite. Cara, ele lá vem um zumbi atrás de mim, ó. Eu spawnei aqui automaticamente, só com a lanterna na mão. Aquelas águas, ó. Elas estão bugadas. Não tão refletindo direito. Como eu tô falando, né? No dia que eu soltar esse vídeo aqui, pode ser que eles já tenham corrigido esse bug. O zumbi não larga do meu pé. Diferente do DayZ, que eu jogo no mod do Arma 2. Eu passo pelo zumbi, dá um tempo, ele se acalma, mas aqui não. Tem um zumbi desse aí, que é um cruzamento de sapo com o zumbi. Caraca, tá vindo todo mundo atrás de mim. Se não pega... Ó, tô tomando dano. Se a zumbizeira seguir você assim, não dá tempo pra fazer nada, cara. Não dá tempo pra você pensar em nada. É só fugir. As construções são as mesmas, ó. Do DayZ normal. Do DayZ do Arma 2. Tem um treco ali no chão, mas eu não posso parar, cara. Não tem espaço pra colocar a lanterna. Caraca, como é que eu vou jogar esse aqui com esse monte de zumbi? Outro bug, ó. O som tá falhando. Vocês viram quando eu passei... Na estrada ficou sumindo o som dos passos, ó. Caraca, eles estão vindo atrás de mim. Vou tentar ver o mapa aqui. Meu irmão... Quase oito minutos correndo e o zumbi não larga do meu pé. Eu pensei que tava livre. Se eu não achar um transporte aqui, um veículo, cara. Tá complicado de eu montar qualquer estratégia. Mas falem aí se o gráfico não é lindo, ó. As cores estão... Fantásticas. O que tá me incomodando, galera, é só esse zumbi que... Que ele não larga do teu pé. E falta também aquela muscazinha do DayZ que ela deixa o jogo mais... Mais tenso. Caraca! Galera, quase dez minutos correndo do zumbi. Tô aqui nessa área mais... Mais calma. Aproveitar aqui e marcar o mapa. Tô mais ou menos aqui. Eu vou descer pra essa cidade. Marcar mais ou menos aqui. Marcar mais ou menos aqui. Cadê a marcação que eu ainda não tô vendo? Tá aqui em cima. Tá na parte clara. Mas eu tô pertinho da cidade. Eu não tenho como colocar a lanterna aqui no cinto. Eu tô jogando o mod, mas eu nem... Tive o cuidado de saber como é que faz pra... Usar os itens. Quais são os botões pra fazer determinada ação. Mas vamos lá, né? Chegando aqui na cidade, já comecei a escutar... As zumbisadas. Só que... Parece que eu andando assim, ó. Sem segurar o shift. Não chama muita atenção deles. Tem um zumbisapo aqui, ó. Tem que passar... Um pouquinho longe dele. Cara, mas tá lindo. Parabéns pra quem... Quem fez isso. Tá muito bonito. O que tá me incomodando é o que eu falei... Lá atrás é que... O zumbi tá muito agressivo. Ele não dá uma trégua. Você não tem como despistá-lo facilmente. Vocês viram lá em cima daquela... Construção, a quantidade de zumbi. Então não tem como craftar lá em cima. Mas como eu falei pra vocês... Eu tô gravando isso aqui no dia 20. Na quinta-feira... Do dia 20 pro dia 21. De outubro. E vou lançar o vídeo na quinta-feira hoje, dia 27. O dia que você tá assistindo é o dia 27. Eles podem ter consertado todo que é... Todo tipo de bug. Então eu tô só aqui comentando o que eu tô vendo. O servidor tá com... Uma quantidade boa de players aqui. Acho que tem uns 12. Até que enfim, uma construção grande. Ah, um M1014. Picles. Não tem um espaço. Não tem um espaço. É, agora coube. PenKiller. Munição pra ali. Mas também não tem espaço aqui pra eu... Guardar. Caraca, ainda não cabe, ó. A roupa é... Aceita muito pouco... Item. E eu tô com... Um cinto pequenininho... Um... Um cinto básico do arma. Chegando aqui na parte... Abandonada desse porto. Muito bonito. Fechar a porta. Fechar a porta. É... Até que tá dando certo eu andar... Sem correr. Peguei a arma, mas eu não tenho munição. Então não adianta muito. Também vamos... Vamos combinar que... Eu pegar uma arma. E o zumbi não dá trégua pra ficar agachando toda a munição neles. Não tem lógica, né? Esse é agressivo porque vocês viram que eu tava andando o tempo todo. Mesmo assim... Mesmo assim... Não teve jeito. Se eu nasci com essa lanterna da mão, ela deve ser útil, mas... Eu vou tentar soltá-la. Eu tô sem uma roupa boa, sem... Um coleto, um cinto pra guardar as coisas. Um cinto maior, na verdade, né? Que eu tô com um cinto aqui, mas ele... Comporta pouca coisa. Acho que eu encontrei uma roupa. Espero que ela tenha bastante espaço. É uma roupa lá em Indiana Jones. Isso. Opa! Munição pra arma! Ah! Funciona como uma secundária... A lanterna. Não cabe em canto nenhum. O que é que está vindo atrás de mim? Nossa, matei deus com um tiro só Tá vindo atrás de mim novamente Poxa Ué, cadê? Morre, desgraça Eu pensei que dava para craftar o corpo dele, mas não dá Não dá para pegar as coisas dele Na verdade ele não tem, né? Tá complicado Com esse monte de zumbi, vocês que já jogaram o DayZ O Standalone ou o mod É normal o zumbi ser tão agressivo assim? Porque perde um pouco da graça Você não tem como Se concentrar aqui no que você vai fazer Caraca, esse já estava aqui, como? Me machucou e agora cadê eu saber usar a bandagem? Eu não sei usar Caraca, agora está vendo todo mundo para cima de mim Poxa, está muito complicado, galera Tudo que é zumbi atrás de mim Eu sangrando aqui sem saber Usar a bandagem Cara, esse zumbi aí é... É tinhoso Vamos ver se ele sabe nadar Ah, sabe não é, moleque? Você não toma banho, né? Agora eu vou ver se eu consigo usar aqui a bandagem Vou tentar fazer Dessa forma Ah, se você clicar aqui em cima aparece a opção Tive que sair da água Acho que é por isso que eu não estava conseguindo Dentro da água é osso, né? Vou tentar voltar para lá para Pegar mais alguns itens Que eu não tenho quase nada Vou tentar pegar um coleto Alguma coisa que Dê para carregar mais coisas Pegar uma mochila também Esse aqui Esses itens que estão no chão não se pegam Bateria para que eu não sei É Tô tentando usar o antibiótico aqui Mas Acho que se você estiver machucado É, não tem como usar Opa, dei um errinho aqui Mas Foi só fechar que ficou bom Não abre a porta Olha, eu tô andando na calma Não é para você vir atrás de mim Munição para 12 E um machado Eu não consigo entrar aqui Sem acesso Tem horas que funciona Andar devagar Mas tem horas que não Olha, agora eu tô andando devagar E os caras lá atrás Nem deram conta de mim Mas quando ele cisma de correr atrás Olha o que eu falei, ó Já tá vindo Nossa, e agora? Eu tô sem munição Caraca, eu tava sem munição Peguei ali Matei o cara Porque se eu fosse sair dali Tentar sair Ele ia querer me atacar Aqui no lugar escondido Ah, eu tô escondido Caraca, atravessou a parede Não, aí é sacanagem Poxa, acontece muito isso No arma 2 O Daisy lá, cara Atravessou a parede E o cara nem abriu a porta Já entrou Como eu falei Pode ser que no dia que eu lancei o O vídeo Eles já tenham corrigido essas coisas Mas são besteiras que não podem ocorrer Porque Estraga a gameplay Você tá Entrando num local Fecha a porta E pensa que tá só lá E o cara atravessa a porta, né? Cansou? Cansou de quê, garoto? Tá complicado, galera Eu tentar montar uma estratégia E fazer alguma coisa aqui Porque Outra lanterna O zumbi não larga do seu pé Fica complicado De você tentar Fazer qualquer coisa Ele não para por nada Caraca Não morre Com um tiro de lien Nossa Era que eu tava com medo Quando ele cansar Quando O personagem cansar aqui Já era Tá frito Munição Tomara que seja Pra minha arma Não, não é Nossa Tá terrível Será que eu tô usando Perfume de De zumbi? Feromônio de zumbi Por quê, cara? E eles são rápidos Tem alguma coisa aqui no chão Mas eu não posso parar agora Pra Tentar pegar Ó, caraca É, se você é Desenvolvedor desse mod E tá assistindo esse vídeo E se não Ainda corrigiu Essas coisas Dá uma maneirada, cara Porque fica complicado De você montar Uma estratégia Desse jeito Opa Bolsa Não tem como Despistá-los Eu entrei na casinha Tranquei a porta E o cara ainda veio Atrás de mim Atravessou a parede Isso não é legal, galera Tá muito bonito Parabéns pelo trabalho Mas O jogo Desse jeito aqui O mod Desse jeito Ele vai ficar Um corre do zumbi Né? Caraca E por mais que eu corra Eles tão perto Parece até Jason Do sexta-feira 13 Você corre Corre, corre, corre Quando eu olho pra trás Ele tá lá Coladinho O personagem já tá Sem água E sem comida Eu não encontrei Não deu pra encontrar Não tem tempo De parar Pra procurar nada Quando eu penso Que tá longe Eu escuto uma voz Aqui perto de mim Ah, agora ferrou Ah, agora já era Até a Lara Do Tomb Raider Apareceu Já era Se vocês estão assistindo aí Dá uma maneirada Nesse zumbi Que tá complicado É quase impossível De se jogar Se vocês tiverem corrigido Desculpa aí É isso aí, galera Curta Compartilha Comenta Fui 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 Legenda Adriana Zanotto